Olá meus parceiros e parceiras aí do canal Tavinho vamos aí aos palpites do dia 26 de outubro de 2024 amanhã que é dia do carneiro dia do leão também o dia do macaco e também amanhã é dia do avestruz tá aí a 385 aí do tigrão e a 901 aí do avestruz e uma bonita e do leão aí ó sete dois meia quatro tá aí algumas duplas carneiro leão carneiro macaco macaco leão e tigre e avestruz amanhã as dezenas dominante 2662 2266 os bichos do dia carneiro leão macaco tigre e cabra tá aí três milha boa vou jogar invertida e tá aí algumas centenas e o galo agora né bicho de perna então peru eu tô jogando já essa sem o dia inteiro ainda mais que veio duas viradas dela nas nove horas né quem sabe agora tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo e nos grupo carneiro leão macaco avestruz e peru e agora eu vou de ó 1426 do carneiro 7901 do avestruz 2385 do tigrão 4760 do jacaré e 7264 do leão beleza forte abraço a todos aí e boa sorte